Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Ark Survival Ascended. Hoje a gente começa a nossa série oficialmente aqui no canal, gente. Esse aqui vai ser o nosso personagem, tá? O Manito Yoshi. E vamos lá, galera. Opa! Ó, desbloqueei já aqui algumas áreas do mapa. Eu vou nascer aqui, ó, só pra diferenciar, tá? Bora? Bora. Vamos assistir. It's been so many cycles since I was her. Do I even still remember Hope? I wasn't sure you'd ever turn up. The odds just kept getting longer. I guess I've been losing faith. Or they've been gaining power. You have to reach me. Everything depends on your survival. Master this world. Make allies of its many creatures. Or your strength and skill. Explore this place like I did so long ago. Put the pieces together and find me, survivor. You may be the only one who can. Eita, eu já acordei... Já acordei... Nossa, velho. Você tá de brincadeira. Eu já acordei com o som de alguém farmando alguma coisa e tem um raptor pulando na água atrás de mim. Literalmente corre, maluco. Pior que eu acho que eu não vou ter chances contra ele, tá? Tem que ser esperto. Eu vou trazer ele perto do trike. É o que a gente pode fazer. Já tô farmando algumas coisinhas aqui pelo caminho, ó. E aí, trikezão. Me salva. Aqui é uma região relativamente boa, gente. Por quê? Porque... Cara, tem bastante recursos. Tem bastante dodô pra gente começar. Então, vamos iniciar esse farm, tá? Galera, tem um filhotinho de trike aqui. Que bonitinho, mano. Olha isso, gente. Olha o chifrinho dele, pequeno. Que legal. Pra gente dar mais filhote, eu teria que matar esse grandão aqui. Mas, cara... A gente ainda não tem muita chance contra ele, não. Então, é melhor deixar quietinho. Fica de boa, tá? E vamos lá. Pega muita pedra. Opa. Eu ouvi, hein? Ouvi um barulho aqui. De qualquer maneira, vamos farmar o que a gente pode aqui. Que é madeira, palha, essas coisas aí pra gente fazer a nossa primeira ferramenta. Já dá? Ah, não. Precisa de seis palhas. Então, carinha. Bora aí. Quebra tudo. Cara, eu achei muito legal. Eu fiz o cabelo do meu personagem assim, gente. Porque fica muito bonito, né? Andando aí na chuva e tal. Opa. Que isso, cara? Ó. Muito bacana. Então, tá. Sem pressa, vamos fazer aqui a nossa picaretinha. Eu vou aumentar peso, porque eu já vi que é um negócio que não tá fácil pra ninguém, velho. Vamos prender aqui algumas coisas. Primeira picareta está feita. Vamos lá, então. Vou pegar muita palha aqui. É. É assim que a gente começa. E é claro, gente. Eu já vou bater numa pedra. Tô vendo se tem uma pedra quebrável aqui. Cara, o jogo tá bem diferente, galera. Cara, o chão do jogo tá incrível, na minha opinião. Enfim, tudo que eu já falei, né? E agora a gente já vai explorar a fundo todas essas mudanças aí. Já ganhei mais um nível. Beleza. Deixa eu dar uma segurada aqui. Vou fazer isso aqui. Eu já vou começar fazendo uma fogueirinha e uma tocha. Que eu acho que a gente já vai usar, mano. Cara, essa animação dele andar eu achei sensacional, velho. Quando ele tá pesado ou quando ele tá craftando alguma coisa. Achei muito bom mesmo, tá? Já bota esse aqui na mão. Já bota esse aqui na mão. Já bota... Opa! Já bosta não. Já bota na mão também. Bom, pessoal. O seguinte, ó. A gente já tem uma fogueirinha pra pôr aí. E eu já peguei um metal, velho. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça, tá? Legal. Eu tava louco pra caçar aquele trike lá, mano. Pra ficar com aquele filhote. Que tentação, hein? Ó, uma dica inicial que eu posso dar pra vocês, gente, é... Cara, fica na praia e fica derrubando essas árvores que parecem aí umas bananeiras, sabe? Por quê? Porque elas dão tanto madeira quanto uma árvore grande, mano. E é muito mais fácil você quebrar essa, porque você quebra aqui, ó. Quer ver, ó? Vai dar 20 madeiras. Vem pra essa do lado e continua. É bem melhor do que ficar nas árvores grandonas ali que não rendem. E eu peguei muita madeira. É, peguei bastantinha até. Já dá pra aprender uma fundaçãozinha? Ainda não, né? Cara, nem tenho mais fundo de engrama. Calma aí, calma aí. Tá, o que que eu posso aprender aqui? Peso, saúde. É, vamos ter que começar com a palhazinha básica, né? Fazer o quê? É isso. Não tenho pontos de engrama suficientes ainda. Já que eu tô com a palha, vamos pegar a palha, né? E pegar fibra também daqui a pouco. Palha até vem um pouco mais, né? Por isso que é tão fácil fazer uma casinha de palha por enquanto. E vamos lá pra nossa base provisória, hein? Beleza. Derruba tudo. Ó, ó, ó. Vocês ouviram esse som? Cara, é um dodô. O som das criaturas, gente, tá bem diferente também. Tá bem legal. Ó o dodôzinho ali, ó. Ah, eu tinha que aprender o engrama do... Ó o dodô. Vou tacar fogo no dodô, velho. Dodôzinho, vem cá. Toma, seu vacilo. Olha aí. Que dó, mano. Toma. Boa. Já vamos pegar um corinho, alguma coisa aqui. É isso, galera. É isso, tá? Temos que ser brutos aqui. Ó, essas pedrinhas úmidas aqui, gente, podem dar um metalzinho que já ajuda se a gente conseguir agora. O som do personagem tá bizarro. Uh! Caraca, velho. Agora que eu vi que eu tô morrendo de fome. Tá, eu posso colocar essa fogueira aqui. Vamos colocar aqui pra gente cozinhar um pouquinho. Porque daqui a pouco eu também posso tirar ela. Frutinhas novas. Beleza. Continuar farmando palha aqui enquanto isso. Ó, tem mais um dodô por ali, ó. Ô, ô, calma, calma, calma. Dodôzinho, me aguarde. Já pego você, hein? É muito bom atacar ele com a tocha, né, gente? Rende bastante. Vai, cara. Ó, vamos atacar. Ih, não caiu a árvore. Cai, árvore. Madeira. Pega fogo. Morreu. Muito bom. Oxi. O corpo dele sumiu? Sumiu ou será que ele pegou fogo? Pô, velho, que sacanagem. Nem deu pra farmar. Que droga, mano. Tudo bem. Tenho aqui as minhas duas carninhas. Come já. Fica aí de boa. Já tô ficando com o inventário cheio, pessoal. Então, ó. Cara, eu vou craftar aqui, ó. Isso aqui. Deu pra fazer dois. Precisa de fibra. Então, vamos pro farm de fibra agora. Fazer, sei lá, umas seis fundações. Acho que já dá pra começar a brincadeira, né? Pra gente se estabelecer. E vamos seguindo. Daqui a pouco eu vou ver se a gente consegue domar um parasauro, gente. Alguma coisa assim. Mas eu acho que antes também era importante a gente... Caçar bastante dodô. Isso porque daí a gente faz uma boleadeira, alguma coisa assim. Daí a gente já facilita, né? Cara, mas essa sériezinha vai ser bem... Bem hardcorezinha, assim. No sentido de que a gente vai bem devagar, tá, pessoal? Toma! 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 Beleza. Corinho. Mais um dodô. Vou aproveitar. É, tá fugindo já, seu safado. Volta aqui, meu. Queime! Coitado, ficou queimadão mesmo, véi. Oh, fiquei com dó dele agora. Oh, tinha um bichinho aqui. Será que a gente consegue matar ela, gente? Que nível que é? 13? Mano. Ai, eu não pego fogo! Por que que tu não pega fogo? Pega fogo! Deixa quieto, mano. Na verdade, eu acho que a gente até consegue matar ela, véi. Eu tô com preguiça, sinceramente. Tô com uma preguiça. Deixa eu ver. Ah, não. Ela já tá de boa comigo. Deixa pra lá, vai. Vamos lá, foundation. Eu vou aumentar o que aqui? Peso? Eu vou aumentar o dano. Peso, daqui a pouco a gente vai aumentar mais. Ó, a gente deu pra fazer aqui as cinco fundações? Acho que nem vou fazer tudo isso. Uma, duas, eu já tenho quatro. Ok. Boa. Agora eu aumento o peso. Tá ótimo, galera. Por enquanto tá bom. Olha, aqui... Mano, é um raptor, impressão minha. É um raptor, filhote? Caraca, galera. Será que ele tá... Se ele tiver sem pai, eu posso domar ele. Uma carne. Vem cá, carinha. Agora se o pai dele estiver aí, a gente tá ferrado, né? Vem cá, meu amigo. Não. Eu domei um raptor, filhote, véi. Jovem raptor. Caraca, por essa nem eu esperava, gente. Ó, aqui tá legal pra fazer uma base, né? Tá bem aberto o local. Olha que bonitinho, gente. Cara, aqui daí... Ah, minha sombra. Bonitinho, raptor. Beleza, cara. Você tá com fome? Como é que você tá? Ó, tá crescendo muito rápido. Não, não tá, não. Ih, tá crescendo devagar pra caramba, velho. É, eu não sei se vai dar pra gente cuidar dele, não, gente. Sinceramente, não sei, velho. Minha fogueira tá lá, eu vou buscar ela. Eu vou estabelecer a minha base inicial aqui, gente. Depois a gente muda, depois a gente vê o que faz, tá? Beleza, creusa. Pega de volta, pega de volta. Recolher fogueira, vamos nessa. Ó, já fiquei pesado. Mas tá de boa, porque eu já vou começar a construir ali. Local bonito pra caramba. Olha essa vista, gente, do mar. Cara, demais, né? E a carboname está como aqui, ó? Só vacilando por aí. Fica ligado que daqui a pouco a gente caça você, hein, minha filha? É. Vai zoando. Beleza. Ó. Colocar a base bem aqui no meio mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar mais uma aqui pra fechar 6. Tá fazendo... Ih, eu fiz duas. 6. Tá bom. Vai fazer mais uma? Deixa eu ver o que dá pra fazer com ela. Ah, aqui é pra dar snaps, ó. Ah, nem vou usar essa. Na verdade, eu vou colocar ela... Aqui, vai. E agora a gente precisa fazer umas paredes, galera. Só que... Olha aí, ó. Fibra. Oxi, mano. Ih, galera. Não dá pra domar essa aqui. Ih, rapaz. Eu vou matar essa aqui, galera. Pera aí. Já explico o porquê, tá? Ah, não. Adotei, adotei. Calma. Eu ia matar ele por quê, gente? Porque se tem um filhote sozinho andando por aí, quer dizer que o pai morreu ou o pai tá por perto. Eita. Parece que tá meio perigoso o negócio por aqui, hein? Não quebra. Aproveitar enquanto está construindo pra gente fazer umas paredes. Tá precisando de fibra. Ô, é fibra, mano. Não é madeira. Então, pega muita fibra. Beleza. Ó, a fibra ele tá pegando bem aqui o nosso personagem. Ih, fechando a casa ali, gente. Daí sim, eu já vou em busca de um parasauro. Eu acho que seria ótimo. Se bem que não é tão simples de pegar um parasauro agora, gente. Porque a gente vai precisar de, acho que, 80 fibra... É, couro. Pra fazer a cela dele. E do jeito que tá andando aqui, eu acho que nem nível não tenho pra domar o parasauro ainda. Tá hardcore o negócio, gente. Pois é. Cadê? Vamos lá. É... Dá pra fazer algumas coisinhas agora? Dá pra fazer 14. 14 eu acho que é até exagero, né? Aqui a gente não precisa fazer de 2 de altura, gente. Isso que é legal, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver quantos que a gente vai precisar. Construir aqui, na minha opinião, tá muito divertido, gente. Porque tá muito intuitivo, velho. Se eu curtir pra caramba. Ah, eu não quero isso aqui. Eu quero uma janela. Beleza, cara. Só muda aqui rapidão, ó. É muito bom mesmo. Coloca outra janela aqui. Outra aqui. Outra ali. Tudo aberto por janela? Ah, vai ser. Tá, agora para de construir que você tá exagerando. Aqui não vai ser janela. Aqui vai ser uma porta... Uma parede normal aqui. Dá pra ser uma porta. E aqui é uma parede normal. E aqui uma porta. Eu faço ela aqui. Acho que eu... Hum... Fazer ela aqui, vai. Vai me custar mais duas paredes, mas tudo bem. Acho que vale a pena o custo aqui, tá? Fazer um negocinho mais bonitinho. Beleza. E agora é o ceiling, né, gente? Que a gente vai usar aqui esse aqui. Deu pra fazer só um. Normal, né? A gente gastou muito recurso. Mas vamos pra luta aí de novo, tá? E outra, precisa das portas também, né, gente? Não pode esquecer disso. Topando bem, pelo menos. Isso é legal. Olha a altura, gente. Tá muito bacana isso aqui, velho. Eita! O que era aquilo? Ah, um ovi-raptor. Que susto. Jurava que era um raptor ali. Mesma coisa. Fibra, fibra, fibra. Muita fibra. Na verdade, galera, o que dá pra fazer aqui que eu acho que vale a pena é o seguinte, ó. Ah, eu quero construir isso aqui. Coloca a track, ó. Você vai vendo tudo que você tá precisando, ó. Fibra, precisa de bastante também. É que tá bem na frente da minha facecam, mas olha ali, ó. Dá pra ver tudo que a gente precisa, né? Que é fibra, madeira e palha. Então, depois da fibra, a gente vai pegar aqui um pouquinho de madeira. Aliás, de palha. E tá tudo certo, meu. Na verdade, já dá pra pegar, ó. Palha, vai usar 15 em cada um, mano. Putz, é carinho, né? É, cada... Deixa eu ver. Deixa eu resetar ali. Cada arvorezinha dessa vai me dar... Umas 30. Não, é fácil, é fácil. Beleza, tranquilo. Lembrando que eu também tenho que fazer as portas da casa, então eu vou ter que pegar um pouquinho mais pra sobrar, né? Beleza. Corre, meu. Corre, meu. Maravilha. Ó, penho mais um pouquinho aqui. Tá pegando? Oxi, ali pegou bastante, hein? Raptor, segura a onda aí, meu amigo, que agora o bicho vai pegar, hein? Ó, eu tô cansado. Tô com fome, velho. Tá. Eu tenho que craftar um monte isso aqui. Quantos... Sete tá na fila? Não. Não precisa de tudo isso. Um, dois, três, quatro. Hum, ok. Deixa eu colocar essa fogueira aqui. O legal é que a fogueira dá snap aqui, galera, na fundação. Isso, na minha opinião, é muito válido. Bota pra queimar madeira, que dura mais. E é isso aí. O teto, gente, ó. Ah, dá pra virar ao contrário o teto, mano. Cara, olha que louco isso. Eu virei só de sacanagem ali. Cara, que legal, velho. Pra que que serve? Pra nada, mas dá. Bacana, né? Bacana. E aqui é a porta, né? Porta eu vou fazer uma. Eu vou até... Comentar o peso de novo. Vou fazer uma. E, ó. A porta, ela serve como porta. A porta só é porta? Ela vira a janelinha também. Já vemos. Ó, antes que eu desmaie, gente. Deixa eu comer um negócio aqui. Oito. Beleza. Ah, eu fiz mais uma fogueira sem querer, velho. Não, ele vira a janelinha também, ó. Eita, deu uma bugada aqui, velho. Eu não entendi o que que tá mudando aqui. Deixa eu ver se tá mudando alguma coisa. Destrancar, definir senha. Recolher, demolir, fechar. Mas, ó. Se a gente faz a porta, eu vou fazer mais uma. Pô, velho. Eu não queria ter feito essa fogueira. Eu vou quebrar ela. Demolir. A gente pega algumas coisinhas de volta. Ah, gente. Na verdade, ó. É só se aproximar. Ele vai... Que isso, velho? Que susto, mano. Bacana. É um drop verde. Olha como o drop tá legal também. Abre aí. É, tem um raptor ali na frente, pessoal. Esse filhote aí eu acho que vai pra vala. Infelizmente, né? Ah, mano. Eu preciso de nível 15. Que nível que eu sou? Sou nível 11. Pior que nem vai dar tempo, cara. Tudo bem. Vida que segue, né? Vamos continuar pegando madeira. E agora eu vou tentar fazer umas lanças. Porque eu acho que o meu objetivo agora tem que ser outro, gente. Tem que ser caçar dodô. Porque o dodô, ele vai me dar o couro pra gente fazer... Não só a cela do parasauro, mas também pra fazer umas boleadeiras. Que eu acho que a gente vai precisar. Pra segurar ele e dar porrada nele, gente. É isso, tá? Beleza. Boa, garoto. Boa, garoto. Mais um aqui. Quebrou meu machado. Ó, eu vou fazer um desse e um desse. Maravilha. Uma lancinha. Cadê a lança? Tá aqui. Também tô aumentando um pouquinho o meu dano melee, gente. Porque talvez seja bom. Sei lá, eu, né? E antes da gente até pensar em domar o parasauro, eu acho que é importante a gente fazer uma cama. Pois é, meu. O xarope esse negócio, né, gente? Ó, o trikezão aí. Cara, um trike seria perfeito também, né? Deixa eu ver aqui nos engramos qual que é a ordem de cela que a gente aprende. Fiômia. É, parasauro, velho. Não tem, né? 80 coros, mano. É caro, velho. É caro, meu amigo. Ó, tem um iguanodonte que daria bastante couro. O pack também, mas o pack é meio... Ah, velho. Vou tentar matar esse cara aqui, hein? Bora, bora. Toma! Eita! Nossa, ferrou. Ele é muito forte, velho. Ah, não, velho. O que eu fui fazer na minha vida? Agora o bicho é inteligente e sabe desviar de pedra. Venha, venha, venha. Ui! Morri, velho. Certeza que eu morri. Ah, não, velho. Que vacilo! Primeira morte. É, subestimei ele, velho. Vamos ver se a gente volta aqui perto, pelo menos. Voltei perto de um Dodô. Ah, caraca, tem um Terezo aqui, gente. Vamos entrar na água, velho. Ó, vamos conhecer embaixo da água. Nossa, velho. A região aqui tá meio bizarra, galera. Ao mesmo tempo que tá boa, porque tem um parasauro ali legal de domar. Mano, tá bizarro ali com parasauro, velho. Esquece. Que horas são? 11h45. Tá. Corre, meu amigo. Ô, Igonodonte. Esquece o passado. Tamo junto, tá? É. Não deu boa, não. Ó, o Corpichu. Pega. Pega. Beleza. E agora? Ok. Pedrinha, pedrinha. Pô, gente. Agora não dá pra ir pra lá, porque tem Teresino. Pra cá tem o Raptor. Dentre os dois, eu prefiro enfrentar um Raptor, né? Claro. Ó, já fiz aqui umas três lanças. Eu acho que vai dar... Vai me ajudar bastante. Ai, ai, ai. Filha da mãe. Tá atacando a minha base? Você tá de sacanagem ou o quê? Galera, vamos dar... Vamos ser esperto aqui, ó. Eu preciso ser mais esperto que esse Raptor. Não, ele não tá atacando nada. Ah, o meu filhote provavelmente ele matou, né? Engraçado ele não atacar o V-Raptor, né? Ah, me viu. Vamos ver se ele é espertão mesmo. Caraca, galera, ó. Ele viu que não ia dar ali. Já vazou, né? Cara, eu tô impressionado, gente, com a inteligência do jogo. O bicho veio dar a volta. Ih, subiu! Não! Caraca, mano. Não é possível. Sai fora. Vamos matar ele. Vamos matar ele. Vamos matar ele. Matei! Boa, garoto! Nossa, velho. Que doideira, mano. Olha quanto sangue, ó. Cara, eu não sei o que é mais louco, gente. Se é o Raptor que deu a volta e conseguiu me pegar? Ou se foi eu matando ele, velho? Que loucura. Aprendeu o guarda-volumes. Vamos fazer um já. Não dá porque a gente precisa de fibra. Não, a lancinha é muito boa, velho. Isso é louco. Ajudou demais, ajudou demais. Tancou o Raptorzão. Tranquilo. Beleza. Ó. Cadê, cadê? Vamos ver esse aqui. Cara, se tancou ele, ele vai tancar você. Ah, vai vir gritar na minha cara aqui, rapaz. Volta aqui, seu vacilo. Ó. O problema é que ele foge muito fácil. Aê, mano. Tô brabo, aqui eu não tô. Vai zoando. E eu tô fazendo essa caixa de armazenamento justamente pra guardar o couro que eu estou formando, tá, gente? Aham. Então, tá. Ó que legal, gente. Ele fica certinho. Mano, isso aqui é o meu sonho de consumo, esse negócio aí. De não ficar atravessando parede, velho. Que troço zoado, sabe? Joga fora. Pega isso aqui. Põe carne pra assar. Pega a carne assada. É nóis. Aqui eu vou deixar metal, que é bom. Couro, que é bom. Isso aqui eu não tô usando. Tudo que for pesado, na verdade, a gente deixa aí. Pedra. As frutas eu vou levar comigo. Ih, pessoal. Como eu falei... Opa, opa. Vocês ouviram? Isso é barulho de parasauro, gente. Ah, tá aqui. Ih, tá correndo do quê? Ó a trilobite. Opa, duas ainda? Ó, minha base tá legal, hein, gente. Tá aparecendo coisas legais por aqui. Oxê. Achei que ela tinha... Sai daí, mano. Ih, galera. Não dá pra farmá-la, não? Não tô conseguindo farmá-la. Ai, opa. Farmou, farmou. Peguei até sílica. O negócio foi embora. Tá, mas tinha mais uma, né? Parasauro, tu tá vacilando aí, cara? Eu só vou achar essa outra trilobite. Ah, mano. Que nível que é? Que nível que é? Nível 1. Ah, não. Ah, não. Vai pra água ainda? Nível 1, mano. Tá cheio de sons esquisitos aqui, gente. Tô tentando identificar. Esse Parasauro daria pra gente derrubar ele com uma boleadeira, ó. Boleadeira. Já prende. Só queria saber onde foi pra outra trilobite, mano. Que ela dá recursos bons, cara. Tô tentando ouvir ela, mas sei lá. Tô confundindo com o barulho da fogueira aqui. Galera, o Parasauro tá louco, mano. Ah. Pedra, couro e palha. Muito bem. Pedra, couro e palha. Eu vou tentar pegar mais material aqui, ó. Bruto, normal, gente. Daí eu vou tentar pegar uns dodôzinhos pra fazer essa boleadeira. E vamos pra cima. Aqui tá no baú, deixa no baú, gente. Deixa guardadinho lá, tá? Ó, como não tem mais Raptor aqui, tá tranquilo. Beleza, pega um pouquinho de pedra. Quebra aí. Na verdade, quebra a pedrona inteira aí, ó. Dura a pedra, hein? Vixe Maria. Vixe Maria. Quebrou GG. Boa. Ó, tem um bichinho ali na frente já que a gente vai ver o que que é. Esse cara aí, eu acho que a gente já pode... Ai, caraca, é Raptor. Raptor é complicado, gente. Mas uma boleadeira resolveria a nossa situação, né? Ó, e digo mais. A gente poderia até domar esse Raptor se não fosse o problema do nosso nível e a cela dele, né? O que eu vou fazer? Eu vou ir lá na base de novo. E vou pegar couro pra fazer boleadeira. Porque daí eu consigo farmar ele e derrotar ele, né? Beleza. Côrinho, côrinho, côrinho. Boleadeira. Botando palha. Dá pra fazer cinco, vou fazer duas. Uma. Aí, cancela. Devolve o couro. Isso aqui, isso aqui. Vambora. Raptor, tu me aguarde, hein? Tomara que não seja de nível alto, né, gente? Senão vai complicar a minha vida aqui também, hein? Ó, tá lá. Tá lá. Vamos que vamos. E, pessoal, não esquece de deixar o like aí se vocês estão curtindo. Arc Survival Cened aqui no canal. De forma raiz, né? Aquele arczão difícil. Sem mods, né? Primitivo aqui. Primitivo mod de dizer, né? Mas vocês entenderam. Ó, 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 ó. Ó, ele mostra quando vai acertar. Isso aqui é muito bom, cara. Nível quatro? Nossa, deitei fácil, velho. Coitado. Engraçado que a criatura morre e fecha o olho, né, velho? Ó. Valeu a pena, valeu a pena. Dilo, eu mato no... Tá pego, velho. Nível quarenta e quatro. Vai zoando, vai zoando. Mas é a Dila, né? Olé. 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 Toma. Toma. Boa. Nível era bom, mas... Queria domar não, né? Eu vi que tinha um... Olha lá. Onde para... Mano, olha o vacilo lá, gente. Não, isso não é uma cena clássica de um vacilo. Cara, vamos andando aqui um pouquinho, vamos caçando as criaturas pequenininhas. Eita, nossa, esse é de Morphodonte. Ó. Cara, na tocha de novo. Ah, toma aí o seu vacilo. Olé. Tomou. Nível 20 também. Esse só deu três couros. Eu vou vir aqui agora por cima da pedra, né? Para dar aquela olhada. Tá correndo do quê, Parasauro? Ah, é de Dilo, né? Putz, velho. Tá, vamos matar esses pequenininhos aqui. Ô. Cara, vocês viram o jeito que ele caiu, gente? Isso que eu tô achando bem legal aqui nesse ar aqui, mano. Eles tão caindo de uma maneira muito mais realista, velho, na minha opinião. Mata tudo aí, velho. Não perdoa, não. Não perdoa, não. Ó. Ah, é um Dilo filhote e um Dilo adulto, é isso? E aí? E aí, seu vacilo. Nossa, eu deitei. O filhotinho vai me atacar? Ou filhotes? Pô, não era filhote, velho. Mas por que o outro era bem maior? Cara, que bizarro. Cadê o outro que morreu? Dilo fossa ouro, normal. Tem diferença de tamanho? Será? Enfim. Vamos ver o Parasauro aqui. E aí? Nível 40 eu já dou... Ah, nível 2. Aí é... Aí é triste, né, gente? Ó, tem piteiro. Não vou domar piteiro, galera. Será que eu jogo uma boleadeira nele? Ah, eu vou jogar, hein? Ah, mas é um vacilo esse Parasauro, velho. Fiz eu perder a boleadeira, hein? Ai, ai. Que ódio. Bom, já fiz outro aqui. Se pá, eu derrubo esse, ó. Não, esse aqui eu vou domar. Esse aqui eu vou domar. Peraí. Nossa, achei que tinha matado ele, velho. Ó, ó, vacilo aqui, ó. Mano. Volta aqui. Volta aqui, cara. Ah, aquele ali já se assustou. Tá vendo, Parasauro, como você é um vacilo, cara? Ó. De novo, velho. Errei. Pode brincar, Nádia. Toma. Ele está bem espertinho, né, gente? Ele corre para um lado, para o outro. Toma. Ele vai voltar de novo, ó. Ele está tão esperto assim, né, Parasauro? Olha que legal o jeito que ele cai, galera. Isso é muito louco. Olha. Eu acho que até já dá, gente. Deixa eu ver quanto de couro que eu tenho. Ah, dá sim, dá sim. Ué? Tá de sacanagem, cara? Será que ele está com um filhote aí que ele está bravo? Não sei, mas eu vou fazer agora a clava para a gente dar torpor no Parasauro. Vamos ver. Ih, maravilha, hein? Vou fazer a clava, daí eu já jogo a boleadeira nele e desço ali a porrada com essa clava. Vou colocar aqui. Eu ia fazer mais uma, mas eu não tenho fibra. Olha, aquele... Ah, ele é muito louco, mano. Ele está muito longe já, ó. Ele ainda está com medo de alguma coisa. Saiu correndo. Ah, é Dila, é Dila. Pô, Dilão. Pô, Dilão. Toma. Deitei, deitei. Cara, está muito legal a animação dele caindo, velho. Eu curti demais isso. Tá, gente. Eu estou me afastando. Ai, caraca. Sai. Me afastei bastante já da minha casa. Ai, toma. Mas, enfim. Aquele Parasauro é bom. Olha que linda que está essa água. Meu Deus. Não, tem uma tropa de Dila ali. Eu não sei se vale a pena ir até lá, gente. Eu até consigo matar esses Dilos aí bem de boa, né? Mas... Pô, que legal. Aqui está muito bonito, gente. Sério, sério. Muito show. Trike. Houve Raptor. Tem de monte. Ah, galera. Eu vou voltar para casa porque eu nem sei onde ele está e eu estou indo muito longe já. Eu vou voltar e ver se eu acho alguma coisa por lá, tá? Olha, gente. Nível 8. Apareceu aqui do lado da minha base. Não, nível 8 é muito ruim, mano. Desculpa. Desculpa, mas não rola. Vai. Paicado nele. Paicado nele. Coitado, né? Ó. Nossa, que judiação, mano. Mas é isso, cara. Aqui, infelizmente, não rola. Faz outro machadinho. Vamos farmar couro dele. Minha base está ali, ó. Dá para ver daqui. Mas tu não está no nível legal, cara. Se fosse nível 40, eu pegava. Ó quanto couro. Maravilha. Tomara que apareça mais um, né? Se a gente domar um, a gente fecha o primeiro vídeo com chave de ouro. Muito top, galera. Muito top mesmo, tá? Só que o problema é, não sei até quando ele vai ficar vivo, velho. Porque aqui está difícil, velho. Está difícil. O que eu posso fazer... Ó, achei a trilobite ali agora. Achei a vacilinha aqui, ó. Escondida. Mas, olha que safada. Venha. Cara, eu odeio quando ela se esconde. Sumiu de novo, velho. Ou ela sumiu, ou ela está andando aí e eu me perdi de vista, né? Ah, outra coisa que eu quero fazer já, que a gente não tem trike, é isso aqui, ó. Wood Spike Wall. Isso aqui está muito legal, gente, porque está grande esse negócio, né? E geralmente ele não era tão grande no arco anterior, mas aqui está show de bola. Ele serve como uma parede, na real, né? O que é bem bom. Pega. Ah, e uma coisa que a gente pode fazer e deve fazer é dar o track aqui nele. Eu já sei o que está faltando, ó. Beleza, já consigo fazer um. Eu vou tentar fazer pelo menos dois. Para a gente proteger um possível dino nosso que a gente tem aí no futuro, tá? Ó, pegar uma madeirinha. Madeira. Ó, dá para fazer dois já. E o legal é que ele mostra ali, gente, ó. Estou vendo o doizinho ali em cima? Ele mostra quantos itens a gente pode fazer com os recursos que a gente tem. É, galera, por enquanto não tem, velho. Não tem parasauro, não tem nada. Então, eu vou esperar para a gente tentar domar um topzera. Beleza? Vamos fazer os espinhos? Vamos lá. Faz os dois. Minha basezinha está humilde, está legal. Está bacanuda. Eu vou fazer os espinhos aqui. Deixa eu ver. Vou colocar eles aqui, ó. Grandaço, velho, ó. Nossa Senhora. O que é? Modo alinhado. Hum, não, aqui não. Deixar no modo alinhado. É melhor, né? Ó, tem um. E tem dois. Nossa Senhora, mas por que você vai botar eles dessa maneira aí que você está colocando? Por quê? Eu vou tentar deixar o meu dilo... O meu dilo, não. O meu dino, quando eu estiver, é protegido aqui no meio, gente. Então, é isso, tá? Gigante o espinho, gente. Muito louco, né? Bom, gente. Mas o primeiro vídeo já está bem longo. A gente não conseguiu domar um parasauro. Mas a gente conseguiu achar um local legal. Se proteger de algumas criaturas aí. E ainda farmar muita coisa. Então, eu achei que valeu a pena, tá? E olha que vista maravilhosa. Então, eu vou ficando por aqui. Não esquece do like. Se inscreve aí, se você é novo por aqui. Para acompanhar todos os conteúdos de Ark Survival Ascended. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu e fui. É nóis. E aí Obrigado.